A vítima, que levou cinco tiros do namorado no ano passado, disse que perdoava o réu e ainda beijou o homem. O amor venceu, meu irmão! O amor venceu! A imagem da contradição. Vítima e réu se beijam durante o julgamento. A cena aconteceu na terça-feira à noite no Fórum de Venâncio Aires, a 130 quilômetros de Porto Alegre. Depois de depor, Michele Schilosser, de 25 anos, pediu que o namorado, Lisandro Rafael Pozzelti, de 28 anos, fosse perdoado pelos jurados. Meu irmão, o que esse cara fez pra essa mulher, cara? Não, caralho, o que ele botou na comida? Não tem lógica. Não tem, mano. Cinco caroços pra dentro dela que ele meteu, meu irmão. O que é isso, cara? O beijo foi eu que quis. Ninguém me obrigou a nada. Porque quando duas pessoas se amam, não tem ninguém que se separa. Mas não tem mesmo. O maluco te meteu cinco caroçadas pra dentro, meu irmão. E tu foi lá ainda, beijou o cara, pediu perdão, pediu pra nego perdoar ele. Cinco, cinco. Mas não foi uma, não, mano. Não foi uma bala perdida, não. Foram cinco. Caralho, meu irmão. O que é isso, meu irmão? Que essa mulher tenha voltado assim, tenha largado esse cara, não é possível, cara.